E um jovem é preso ao ser flagrado com tabletes de maconha dentro de um ônibus em Avaré, rapaz de 19 anos, que acabou realmente sendo preso no dia 29 de outubro na rodovia Castelo Branco. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma equipe realizava patrulhamento pela rodovia quando abordou um ônibus que vinha da cidade de Loanda, no Paraná, e tinha como destino a capital paulista. Durante buscas pelo veículo, os policiais encontraram seis tabletes de maconha no interior de uma mala e constataram que o jovem era o responsável pelos entorpecentes. Indagado, ele confessou que receberia R$ 2.500 pelo transporte. Ainda segundo a polícia, o rapaz foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por trafo de drogas e está à disposição da Justiça. Temos foto da droga? Mostra para a gente aí a foto da droga. Olha só, tijolão de maconha, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis tijolos de maconha. Mostra outra foto policial aqui na mala. Olha só a mala do rapaz, né? De roupa. Tinha umas duas pecinhas de roupa aqui, mas olha só o tamanho realmente da barra de maconha. Vocês não sabem o que isso faz de dinheiro, né, Gó? Você não tem ideia do que isso gera dinheiro para o traficante, né? Eu não sei se essa droga aqui é a pura, se é a maconha pura, né? Porque se não é, vai ainda para o laboratório do crime, né? Lá eles colocam umas porcaria lá para render mais o produto, né? E vende para os tontos fumar. Todo fuma lá capim, né? Fuma lá até esterco de vaca, de gado aí, né? Esterco de cavalo. É verdade. Tem muito tonto aí que pega o cerrado, vai lá dar um tapinha. Vai lá dar um tapinha no quê? No cocô do cavalo, no cocô do boi da vaca, rapaz. É verdade isso daí mesmo. Então está aqui esse material. Mais uma vez, a Polícia Rodoviária da Castelo Branco, ela age realmente de uma forma muito ativa, né? Eles acabam aí realmente, a gente, todo o programa pode perceber, que a gente fala de apreensões realizadas pela Polícia Rodoviária da Castelo Branco em Avaré, né? Entre Avaré e Aras ali. A gente viu, falou aqui na semana passada, os 3 mil comprimidos e para mil, né? E medicamentos lá, algumas bombas, né? Acabou que o Código usa a bomba aí para se mostrar o fortão. Foram apreendidos também com o idoso, né? Agora, esse jovem de 19 anos, né? O cara vê, acha que a situação, né? Falou assim, pô, 2.500 reais, ganhar dinheiro fácil. O dinheiro fácil para ele acabou atrás das grades, né? Porque, imagine, quantidade tremenda de drogas, 6 tabletes de maconha, não foi divulgado o peso, né? De toda essa maconha aqui. Mas pensa bem, acabou que transportar 6 tabletes de maconha, esses enormes tabletes aqui dentro de uma mala e achar que vai passar despercebido. Algumas pessoas conseguem até, né? Porque é duro para a polícia ficar toda hora lá na rodovia parando todos os ônibus. Não tem como, não tem contingente para isso. Não tem policiais para isso, não é verdade? Algumas pessoas acabam passando. Mas chega uma hora que a casa cai. E a casa desse jovem de 19 anos caiu. Muito bem, seguindo com as informações policiais, olha só. Durante a apresentação de uma ocorrência de tráfico de drogas na delegacia de Itaí, equipes policiais receberam informações via o telefone 190 de que pela rua Sebastião Martins Crespo, um indivíduo estaria ameaçando uma mulher na rua e que estaria portando um revólver. De imediato, os policiais foram até o local, onde visualizaram a vítima que mostrou a residência do agressor, do machão. Após breve conversa com o proprietário da residência, ele autorizou a entrada dos policiais na sua casa. E durante buscas, localizaram dentro de um guarda-roupas, três munições de um revólver calibre .38, além de um coldre e sobre uma escrivaninha, uma porção de maconha. Já nos entulhos, na varanda da residência, foi localizado um revólver calibre .38, sem munição e com a numeração raspada. Diante do flagrante, foi dado a voz de prisão ao suspeito e conduzido ele para a delegacia, onde foi qualificado pela polícia civil. Esse fato aconteceu na cidade de Itaí. Olha a foto do homem, do macho, esse é o briguento, né? Está brigando com a mulher, no meio da rua, isso gerou ocorrência, olha só. Isso que gerou ocorrência. Ele começou a brigar com a mulher, né? Pessoas viram, acionaram o 9-0. O 9-0 foi, conseguiu encontrar a mulher, a mulher falou, saca, ele mora ali. Polícia foi lá e conversa com ele, conversa com ele, e aí? Tem alguma coisa na sua casa? Não, não tem nada, aqui em casa é tudo tranquilo. Não tem mesmo? Ah, não tem. Então, deixa a gente entrar para dar uma olhadinha. Ah, pode entrar, senhor policial. A polícia é, os caras são macaco velho, rapaz, sabe onde que é, tem os produtos. E fuçaram, 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 encontraram aí essa porção de maconha, né? Ele não é enquadrado como traficante de nada, a porção de maconha, como usuário, ele deve entrar. Ah, mas acabaram encontrando esse revólver calibre 38 que o colocou atrás das grades. Eu estava conversando com uma pessoa que mora na cidade de Itaí, e conversando com ele, ele até falou, Marcelo, você não sabe quantas ocorrências realmente tem em Itaí? E eu falei assim, não, eu sei, porque a gente recebe todas as informações da polícia que vem em Itaí. E é muito crime. Ele fala que lá as pessoas realmente vivem um pouco com medo de tanta criminalidade. Lá eles falam que são acostumados já com pessoas traficando, né? Que muita pessoa traficando lá, que muita ocorrência policial ocorre lá, e eles são até acostumados com a situação. Algumas pessoas, logicamente, com medo, né? Temem realmente, porque lá em Itaí já teve aquele assalto no banco, tiroteio, aquela coisa horrível lá. Mas, na própria cidade, é muito trafo de drogas, é gente aí realmente com produtos ilícitos em casa, não só drogas, mas também como revólver, aí você não pode, não tem posse de arma, você não pode ter o revólver, né? E as pessoas acabam adquirindo armas aí pelo mercado negro, armas com numeração raspada, não tem como rastrear de onde vem esse armamento aí. E agora, ter essa arma pra quê dentro de casa, né? É complicado você ter uma arma dentro de casa, né? Porque você, num momento de fúria, de raiva, no momento que você perde a cabeça, isso acontece com todo mundo, né? Acaba não pensando nas atitudes, acaba pensando, pô, tem uma arma aqui, vamos matar esse caboclo, que acaba cometendo o crime. Então, acho que é importante não ter arma de dia nenhum. Agora, por que ele tinha arma dentro da casa dele, né? Vai responder agora na justiça. Muito bem, vamos falar de tráfico? Vou falar de tráfico em Avaré agora. Que a Polícia Militar, durante patrulhamento pela Vila Timóteo, em Avaré, no dia 28 de outubro, ela começou um patrulhamento por um local que já é conhecido na cidade, né? Um ponto que é um ponto de tráfico já. E avistou dois homens em assistúdio suspeito, sendo que os dois, após perceber a presença da polícia, um entregou algo para o outro, que de imediato guardou no bolso. A polícia vindo, de repente, vai lá, segura aí, guarda pra mim, tipo, a polícia não vê isso, né? São os dois espertões aí, que quiseram ser esperto, né? A polícia fez o quê? Peraí, guardou muito rápido o produto aí, hein? Vamos ver, deu uma batida lá e encontraram com ele, com um dos homens, cinco porções de crack já embaladas, e cento e dez reais em notas diversas, em poder do outro homem aí. A polícia militar se deslocou até a residência de um deles, onde foi feito contato com sua mãe, a qual autorizou e acompanhou a polícia militar a realizar vistoria no quarto do rapaz, onde foi localizado mais cinco porções de cocaína e diversas embalagens, comunentes, usadas aí pra embalar as drogas, né? Diante dos fatos, ambos foram encaminhados ao distrito policial, onde o BHG, um dos homens, né? BHG, foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecente, permanecendo preso, e ele foi encaminhado para Piraju. Já o outro homem, LQAO, foi liberado após assinar o termo circunstiado de porte de drogas. Temos a imagem aqui, uma foto, né? Do dinheiro que foi pego pela polícia, porção de craques, né? De craques embaladas aí, pronta pra venda. Mais uma vez, a polícia militar tirando aí traficantes da rua, acabando com esse tráfico. Acabar com o tráfico é difícil, né? Mas pelo menos está colocando esses traficantes realmente atrás das grades, da onde que eles têm que ficar e permanecer por um bom tempo. Muito bem, seguindo com as informações, a Polícia Militar realizou, no dia 28 de outubro, uma operação bloqueio na Feira da Lua, sendo realizadas diversas abordagens a pessoas, e onde foram fiscalizados diversos veículos, realizando aí pontos de visibilidade e bloqueios. Nessa operação, foram realizadas 24 buscas pessoais, 33 condutores e veículos foram fiscalizados, sendo que foram aí cinco multas aplicadas, e dois veículos recolhidos, né? Dentre essas conduções, o veículo, tinha um condutor sendo habilitado, né? Não tinha habilitação, o veículo acabou sendo apreendido, né? Então está aí a Polícia Militar, e também no dia 29 de outubro, a Polícia realizou uma operação também de bloqueio, tanto no Costa Azul, como na Ponta dos Cambarás, aí durante o calor, né? Desse domingão aí, sábado e domingo, né? Fim de semana muito movimentado, a Polícia realmente está sempre esperta aí para tentar pegar atos ilícitos, né? Está aí gente que dirige embriagado, gente que tem algum porte de alguma droga, não é verdade, não? Mas a Polícia sempre realizando esses bloqueios que é importante. Muita gente fica brava de ser parado pelo policial, se você não deve, não teme, não tem que ficar bravo com nada, né? Vai lá e acaba realmente dando o seu documento, dando a sua carteira, vai fazer lá o check-in, não vai dar nada, você vai seguir a sua viagem. É importantíssimo esse tipo de operação e que tem que ser realizado. Para que pessoas realmente aí que têm algum crime, cometendo algum crime, ou crime de dirigir sem habilitação, ou está com um veículo aí que não é um crime, né? Uma infração com o veículo sem licenciamento, ou tendo com posse de algum entorpecente, daí sim um crime um pouco mais grave. Então, parabéns à Polícia Militar por esse trabalho desenvolvido na cidade de Avaré. E ainda falando da Polícia Militar, um homem que estava sendo procurado pela justiça foi capturado na Avenida Salim Curiate, com a rua Saúber Tolacine, no bairro Santa Elizabeth. Durante aí a abordagem, uma motocicleta com dois ocupantes, nada de ilícito foi encontrado com eles. Porém, ao fazer a busca dos antecedentes, daí eles verificaram que tinha em desfavor um mandado de prisão por pensão alimentícia. O cara não pagou pensão, acabou na cadeia. Isso que eu sempre destaco aqui. No Brasil, agora está tendo ainda muitos engravatados que estão indo atrás das grades, né? Mas é o lado negalinho, sempre que ia para a cadeia, você não pagava pensão também. Antigamente, todo mundo falava isso, né? Agora não, porque essa operação lava-jato está colocando muito engravatado aí atrás das grades, né? Mas o caboclo que não paga a pensão e a mulher realmente denuncia, olha, é rapidinho para a polícia decretar a prisão. É aquele negócio que eu falo sempre e reafirmo. Se você não quer ter filho, use preservativo. Que a mulher tome, e os anticoncepcionais tem vários tipos aí, né? Vários tipos da mulher para ela não se engravidar. Para ela não engravidar. Agora, o caboclo lá, na hora do tchaca-tchaca na butchaca, vira o zoinho, é uma beleza, né? Depois descobre, aí transa sem camisinha, depois descobre a mulher está grávida. Daí sabe de toda responsabilidade que vai ter, pelo menos até 21, até 24 anos, dependendo aí se o jovem for cursar aí uma universidade, uma faculdade, né? O pai tem que, até o fim da faculdade, ter que bancar lá a sua pensão para o filho. Agora, não tem, eu acho que não teria que ter briga para pagamento de pensão alimentícia, né? Obrigação do cara que fez, da mãe que gerou, ambos aí geraram o filho, a criança não tem nada a ver com isso e precisa realmente aí de dinheiro para viver. Precisa de uma ajuda. Se o seu filho está com a mãe, infelizmente, ou felizmente, o homem tem realmente que pagar a sua pensão. A criança não tem culpa devido da irresponsabilidade de ambos de não terem esse cuidado. Agora, muitos querem ter, né? Acaba tendo o filho, depois acabam se separando e o pai, acho que se separou, ele tem que parar de pagar a pensão também, de forma alguma. Gente, uma criança, uma vida, seu filho, tem que pagar, seja o valor que for. Ó, estou desempregado, dá para ajudar cinquentão esse mês, mês que vem eu te ajudo com cem, né? Agora, tem mulher que por braveza, por braveza, por ciúmes, o rapaz engravidou ela, mas não quer ficar com ela, ficou com outra lá, ela ficou brava, ela acaba empetando uma ação judicial aí, na hora que essa criança nasce, tudo, para pagamento de pensão. E, ó, gente, em 100% dos casos, a justiça dá realmente a favor à mãe, né? A criança, não é a favor à mãe, é a criança, e obriga realmente o pai a pagar a pensão alimentícia. Não pagou pensão alimentícia? Ó, é dito e feito, é xilindró, 30 dias, ou você paga a sua pensão, ou é 30 dias. Na segunda vez, aumenta de 30 para 60, né? Uma mudança que teve na lei aí. Então, você, papai aí, pai, não fique esperando a mulher entrar com uma ação judicial, procure ela para conversar. Eu acho que todo mundo, apesar da raiva, apesar de, de, de não estar junto, de a mulher se apaixonar pelo homem, o homem ser apaixonado pela mulher pode acontecer, ao contrário também, tem uma vida no meio disso daí, que vocês geraram. Então, vamos ter responsabilidade, vamos pensar na criança. Pare de pensar em vocês, e pensem na criança. Pagar pensão, é uma, não deveria ser nem, nem uma obrigação, não deveria ser, é, é, por lei, ia ser uma obrigação de consciência de ambos. Muito bem, vamos falar agora de emprego, confira na tela as vagas do posto de atendimento do trabalhador de Avaré. São duas vagas para dentista, uma vaga para auxiliar de serviços gerais de confecção, duas vagas para cozinheiro, uma vaga para nutricionista, uma vaga para programador de sistemas, doceiro, conferente de mercadoria, supervisor de vendas de serviços, operador de guindaste, mecânico-eletricista de autos, açougueiro, costureiro industrial, atendente de loja, auxiliar de farmácia de manipulação, cuidador de pessoas dependentes, empregado doméstico, duas vagas para pedreiro, dez vagas para colhedor de laranja. O posto de atendimento do trabalhador de Avaré fica localizado no centro administrativo. procure, compareça lá com seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência e também a sua carteira de trabalho com o número do PIS, faça o cadastro e boa sorte. São várias vagas aí das pessoas que também estão precisando muito trabalhar, que situação não está fácil não. Temos aí uma porcentagem muito grande de desempregados em todo o país devido a essa crise. É importante que quando surgem essas vagas você já vá trabalhar. Tem pessoas que dez vagas para colhedor de laranja, bastante cargos que dá para você esse cargo de conferência que ganha bem. Deve ser em algum conferência em algum supermercado, ganha bem conferência. Eu sei disso porque quando eu era jovem trabalhei nisso. Também fui conferente do supermercado. Muito bem, gente, com essas informações chegamos ao fim de mais um programa do Vale Notícias para vocês. Agradecendo o carinho, agradecendo a você que está sempre aí na sua casa através do canal 10 da TV Cabo Mix ou através pelos meios da internet, do YouTube ou principalmente acompanhando sempre a programação do Vale TV. Um grande abraço para vocês. E agora você fica com o programa Sabores da Terra. Eu te espero no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas